Música Dobradiças, fechaduras, puxadores, são ferragens que fazem parte do nosso dia a dia, essenciais para o mercado da construção civil. Essa empresa da região serrana do Rio de Janeiro, fabrica essas peças há 30 anos. A história da empresa começou com o meu avô, ele fabricava ferragens na metalúrgica mundial, e aí o meu pai e o meu tio, que são sócios, seguiram o ramo, e em 1988 eles fundaram a União Mundial, que esse ano completa 30 anos. E eu e minha irmã, né, estamos trabalhando aqui agora, e somos a terceira geração. Para driblar a crise, a empresa aposta em novidades. Os projetos para novos produtos são criados dentro da própria empresa. A gente vem desenvolvendo vários projetos, sempre colocando produtos novos, trabalhando com os formadores de opinião, que são os engenheiros e arquitetos, ouvindo o mercado, porque você tem que estar sempre ligado aonde o mercado está indo, o que ele procura para poder atender o seu cliente final, o consumidor. Então a gente está sempre ligado nisso, fazendo pesquisa, fazendo desenvolvimento dentro da própria fábrica. Os projetos são criados, produzidos, todos dentro da empresa. A empresa tem uma equipe de projeto, onde faz todo o desenvolvimento, a parte de ferramentaria. Tudo é criado dentro da empresa. A empresa não faz nada fora. É uma empresa que tem todo o processo produtivo dentro dela. Mesmo com a retração do mercado da construção civil no Brasil já há alguns anos, as empresas do setor buscam seu diferencial competitivo. Essa fábrica, por exemplo, investe na tecnologia. A tecnologia é extremamente indispensável hoje para fazer esses investimentos, porque graças a ela você consegue diminuir desperdícios, você consegue otimizar o seu processo. Então a tecnologia se torna indispensável, um investimento constante dentro da empresa, justamente porque a empresa está buscando o tempo todo uma padronização dos processos e uma melhoria contínua nos seus produtos. Falando em tecnologia, são utilizados até robôs para dar polimento nas peças. Bom, ela está envolvida, como você pode ver ao fundo, um equipamento, está certo? Que ele auxilia o polimento. Então, sem ele, está certo? Nós teremos uma quantidade de desperdícios, uma demanda de processos muito maiores. E também está muito envolvido, nós brigamos muito pela informação. Então também nós temos uma parte grande de investimento na parte de tecnologia da informação dentro da empresa. Porque assim a gente facilita a informação entre os colaboradores internos, assim que tomando mais rápido as tomadas de decisões. Música 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 Música